Jolinha, pega uma bola! Será que vai ter uma premiada, Jolinha? Bora lá! Doze! Doze! Não tem! Não tem, né? Vamos na menina do sorte! Vai, menina do sorte! Balançou, balançou e pegou o número onze! Não tem número onze! Silvano disse que tá com sorte, gente! Tá balançando ali! Quatro! Não tem número quatro! É esse que tá dando mal, gente! Bora! Nada! Vai, Raniele! Pega aí esse número! Quatorze! Quatorze! Também não tem! Quão sorte que vocês vão deixar as bolas premiadas por último, é? Três! Não tem! Vai, Jolinha! Quinze! Não tem! Quatro! Vamos deixar tudo em por último! Bora! Dez! Dez! Não tem! Ah, meu Deus! Será que esse dinheiro vai ficar pro público? Sete! Sete! Tem sete! Cinco reais pra Silvano! Mas tá bom! Pra mim não coloquei! É? Cinco! Cinco! Pega aí cinquenta reais, Jolinha! Por favor, né? Tem que tirar a nota também! Agora sim! Agora vem dinheiro! Tem que tirar o três ou o dois! Um! Vinte reais! Fazer o quê? Tá bom! Melhor que nada! Melhor que cinco! Nove! Nove! Não tem nove! Tem oito! Seulinha, tu rir! Oito! Oito! Pega dez reais! Só tem duas notas! Duas notas! Só tem duas notas! Uma de três e uma de dois! Bora ver! Três! Bicho, que sorte! Pode pegar os cinquenta! E onde que mais? Só tem a de dois agora! Dois! E esse foi o vídeo! Mãe, eu saí com sessenta! E eu saí com setenta!